Santa Lucia, acontece 13 de dezembro cada ano aqui na Suécia. Hoje em dia estamos, celebramos assim, saindo com família ou pessoas para a igreja ou para qualquer lugar onde crianças da Suécia, crianças da escola, estão cantando músicas de inverno. Então, músicas que representam essa época de muitos anos atrás, quando Lucia ainda está viva. Então, o nome da Santa é Lucia. Então, o nome desse dia chama Lucia. Eu vou te mostrar um clipe aqui, como pode ser um dia tradicional aqui na Suécia, a dia com Lucia. Aqui está vendo os jovens entrando à igreja. Quem representa a Lucia tem velhas acessas em cabeça, por enquanto que as outras pessoas têm um velho acessas no mal. E essa canção sempre é o início nessa tradição. Eles sempre começam com essa canção que você escuta agora. Eu também posso ver as roupas que eles têm. É bem fácil, branca, representando um pouco da inverno, mas também o Santa, né? Os homens, eles têm esse negócio feito do papel em cabeça. Agora que todo mundo está no palco, Lucia sempre está em centro para dizer, ou em frente do grupo, depende. E as músicas são bem famosas também. É muito linda essa tradição aqui na Suécia mesmo. É muito linda. Os homens jovens, assim, meninos sempre estão atrás da mulher, sempre estão bem por trás. Então, pessoas sempre vão para igreja ou para jovens, em qualquer lugar onde tem pessoas que vão cantar Lucia, assim, aqui chama Lucia, assim, aqui chama Lucia, né? Quem vai cantar essas músicas. Então, daí, crianças ficando, treinando na escola, junto com a professora, como que vai cantar essas músicas, né? E as letras. Mas é muito chique, muito linda. Eles têm aquele negócio verde feito do folhas em cabeça também. E, normalmente, é na igreja. Agora, você poderia ver que a Lucia está em frente do grupo. Depois de um pouco tempo, ela muda de lugar para ficar em frente do grupo e sem cantar. Ela não canta quando fica em frente do grupo. Ela só representa a Lucia, né? A santa. Daí, vamos ver o fim aqui. O fim sempre é a mesma música. Como que ele entrou. Agora, quando ele vai sair, é a mesma música do início e ao fim também. Daí, em pouco tempo, Lucia vai começar a sair. E as outras pessoas também vão seguir ela quando eles estão saindo da igreja. É muito linda essa tradição da Suécia. Estou com certeza que algum de vocês já escutou essas músicas, mas não em língua sueca, né? Outra língua, né? Então, era só para mostrar a vocês como que nós celebrarmos o dia da Lucia aqui na Suécia. Como que nós faço? Indo para a igreja, tomar café, bolo doce, assistindo os jovens. Pessoas cantando músicas nessa época, né? Então, espero que você gostou ver um pouco da tradição aqui na Suécia. Se você gostou do clipe, curta aqui embaixo e inscreva-se no meu canal. E até mais no próximo vídeo. Tchau!